Aqui em Porto Alexandre, se acaso eu chorar, mas agora, adeus, 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 tem tanta sorte a gente dizer, mas o que a gente quer dizer é uma coisa que a gente não pode deixar a gente dizer, Marcelo, não está com nada, porque eu não lembro da música toda mais querida e comandante que agora, para ela dizer que nós somos livres, não tem vergonha, não, tem comandante aqui.